Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão lendo. Eu, Wesley Silva, desfilei no mesmo local que a cantora colombiana Shakira. A Shakira veio para o Brasil meados de 97 e ela fez um show na minha cidade em Novo Hamburgo. Então, após alguns anos se passarem, eu estava desfilando no mesmo palco que ela fez o show. A turnê dela era de pés descalços, algo assim. E ela trouxe para o Brasil, para a cidade de Novo Hamburgo, do lado de Porto Alegre, onde eu desfilei. O desfile que eu participei foi um evento onde eu estudava, que é um evento de desfile que sempre acontece todos os anos. E nesse ano eu tinha sido convidada, então eu me organizei e participei do evento desfilando. Foi um festival muito legal. Eu vou mostrar vídeos aqui do show da Shakira e do meu desfile, algumas fotos também. E eu queria mesmo deixar registrado esse momento, que sim, eu desfilei no mesmo palco que a cantora Shakira, na cidade de Novo Hamburgo. Eu queria compartilhar com vocês esse momento memorável e muito feliz e satisfatório para mim. Um beijão para todos. Um beijão para todos. Um beijão para todos. E agora está satisfeito, querendo ser feliz. Quando não importa o pepino, o teu destino A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos Aplausos